O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Nos versículos 37 e 38 deste capítulo 12 de Lucas, Jesus chama de servos aqueles que esperam por sua vinda iminente. Mas a linguagem muda no versículo 39. Agora ele apresenta outro tipo que chama de dono da casa, antes de exortar os discípulos a estarem preparados para sua vinda. Ele diz, entendam porém isto, se o dono da casa, soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Em Timóteo 3,15, Paulo chama o testemunho cristão de casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Porém, em 2 Timóteo 2,20, aquela casa é vista em um estado de degradação, como uma grande casa na qual há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. O mesmo que os líderes do judaísmo fizeram com a casa de Deus da sua época, os cristãos fizeram com a casa de Deus na atual dispensação. Em Lucas 19, enquanto expulsava os vendedores do templo, Jesus dizia, está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Em sua volúpia por riquezas e poder, a imagem que o mundo tem hoje do cristianismo é muito diferente daquela encontrada nos primeiros cristãos. Neste capítulo de 12 de Lucas, Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Isto é, o tesouro é o imã que atrai o coração. Ao adotar para si as bênçãos que eram prometidas a Israel, bênçãos terrenas, a igreja colocou seu foco no acúmulo de tesouros terrenos. Não foram os pregadores do Evangelho da Prosperidade que inventaram isso, mas foi o comportamento adotado desde o terceiro século, quando os cristãos deixaram de ser perseguidos para se transformarem em perseguidores. O patrimônio da cristandade é imenso. Se nós somarmos as riquezas de suas organizações, é uma coisa fabulosa. Não é de admirar que no último estágio do testemunho cristão no mundo, que é representado pela Odisseia em Apocalipse 3, ela se considera rica e bem suprida. Mas a opinião do Senhor é bem outra. Você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Isto está em Apocalipse 3, 17 e 18. O caráter de dono da casa usado pelo Senhor em sua parábola cai muito bem para aqueles que apenas professam ser cristãos e também para a cristandade institucional. Para estes, a vinda de Cristo será como a chegada inesperada de um ladrão e irá pegá-los de surpresa. Vai ser um estraga-prazeres, causando a perda de tudo o que juntaram aqui. Nos próximos 3 minutos, conheça o vigilante que nunca fica ocioso. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br Visite 4minutos.net